Dois jovens se envolveram em uma discussão no município de Campo Alegre, numa grécia alagoana. E um deles ameaçou, puxaram uma faca para se defender. Um oponente pegou uma... É isso mesmo, Dani? O cara pegou uma cana de açúcar? Até eu agora... Senhoras e senhores, perante a luz divina, pela luz que brilha, pelos meus filhos, por Henrique, meu filho mais novo, fez quatro meses agora. Eu vou contar um negócio para vocês. A minha técnica de trabalho é diferente de alguns jornalistas, de alguns apresentadores. Eu vou te explicar por quê. Eu não sei nada que vai rolar no programa até chegar aqui na frente da câmera. Isso foi um acordo que eu fiz com os donos da emissora, que na época disseram, Siqueira, você tem que chegar cedo. Vocês insistiram muito nisso, não foi, Dani, no início? Siqueira, você tem que chegar cedo. Você tem que ver as pautas, o que é que vai rolar, o que é que aconteceu. E eu disse a eles que não, eu não seria verdadeiro. Siqueira não seria verdadeiro. Se eu souber o que eu vou anunciar, eu chamo sem graça. Eu quero ser igual a você. Quando eu chamo a notícia, quando eu chamo a manchete, é porque eu estou igual a você que está sentado no seu sofá agora, na sua cadeira. Agora, nesse momento. Por isso que me pega de surpresa, muitas vezes, o texto. Então, saibam, eu não vejo reportagem nenhuma antes do programa, eu não leio nada sobre o que vai rolar no programa. Eu me sinto melhor, me sinto mais verdadeiro, porque eu estou vendo junto com você. Eu sou aquele vizinho fofoqueiro, aquele formador de opinião. Sabe aquele que está do lado assim dizer, mas menina, tu viu? O cara com uma cana de açúcar se descontou na cabeça do cara. Então, eu prefiro que seja assim. Eu vou continuar puro e verdadeiro. Então, baixe o texto de novo, que eu vou ler de novo. Até para entender o negócio. Vamos lá. Atenção. Presta atenção. Olha o texto, como é que é. Dois jovens se envolveram em uma discussão. Isso aconteceu no município de Campo Alegre, a Grécia de Alagoas. Um deles puxou a faca. Deixa eu pegar a faca para a interpretação ficar melhor. Um deles. Eita, porra. Cadê a cana? Cadê a cana? Arruma a cana para a Guiné. A cana. Cadê a... Deu para a Guiné. Guiné, você vai me atacar com a cana de açúcar. Vai, pega a cana. Vai, Guiné, Guiné. Pronto, o Guiné pega a faca. Você é uma faca e eu pego a cana. Vem, vem a Guiné. Vem a cá, Guiné. Vamos ver. Olha, não façam isso em casa. Isso aqui é uma... Como é o nome que se chama? Simulação. Do Projaça, tá? Você vai estar com a faca. Não, eu quero a cana. Bota a faca na cintura. Bota a faca. Entre mais, meu filho. Aqui, isso. Aqui, fica comigo. Eu vou ler e a gente vai seguir o que está ali. Um deles ameaçou puxar a faca. Ameaça, vai. Não levo tão a sério, não. A interpretação, viu? O outro pegou uma cana de açúcar. Estava chupando. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez.